Olá a todos, agora vamos aprender as letras. Esta é a letra A. A letra A é uma das 5 vogais. A letra A minúscula desenha-se assim. E a letra A maiúscula desenha-se assim. Agora desenha tu o A minúsculo com o dedo. E também desenha o A maiúsculo com o dedo. Muito bem. Esta é a Ana. Ana. Vamos ver algumas palavras que a Ana está a escrever no seu caderno. Ananás. Ananás. A-na-nás. Conto já as encontras na palavra ananás. Um, dois, três. Sensacional. Arara. Arara. Maçã. Maçã. Ma-çã. Árvore. Árvore. Avião Avião